Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal e cá sou eu aqui na cozinha pra mais um desafio, gente. E hoje eu terei que preparar o nosso almoço com 20 reais. Então eu vou lá no mercado fazer a nossa comprinha, né? Preciso comprar o quê? Comprar o que comer, a nossa bebida e se sobrar dinheiro também, a nossa sobremesa. Eu acredito que vai dar pra montar um almoço caprichado com 20 reais, mas vamos ver o que eu vou conseguir comprar e o que eu irei preparar pra esse almoço, né? E se vocês quiserem que eu grave mais vídeos, assim, de desafios com algum valor específico, já deixa muito like logo de início. Deixem aqui qual outro valor vocês gostariam de ver eu preparando uma refeição aqui no canal. E é isso, gente. Bora lá fazer a compra. Gente, estávamos andando aqui no mercado em busca do quê? Dessas etiquetinhas vermelhas. Que é a promoção da vida, né? E pro nosso almoço de 20 reais, precisamos dessas etiquetas aqui. Então nós encontramos esse ravioli sabor parmesão, olha. Eu achei prático, por quê? Porque daí é só eu preparar ele e comprar uma massa. Uma massa não, um... Ai, como fala? Um molho pra colocar em cima. Apesar que aqui não tem molho. Tem esses tomatinhos cereja e umas folhinhas em cima com queijo. Então eu posso levar queijo, talvez, pra jogar em cima, ao invés de levar um molho. Não sei, gente. Vou decidir aqui, mas ó, essa massa tá 9,45. Então vai sobrar 11 reais no nosso saldo aí pra preparar o nosso almoço. Gente, tá valendo ali o modo de preparo da nossa massa e tá pedindo molho, sim. Então eu vim em busca de algum molho. Estou na dúvida. Inclusive, se vocês tiverem dicas, gente, de molho de tomate ou molho branco, deixem aqui nos comentários. Que vai ajudar bastante. Isso, qual a melhor, qual a melhor marca. Eu tava em dúvida desse, que eu vi que uma galera que passou aqui tava pegando. E o valor também tá bom, ó. 1,59. Esse aqui já tá mais carinho, né, ó. 2,49. Aonde? Lá na frente, lá. Lá? Ah, tá. Esse aqui, ó. Tá 1,18. Não sei qual que eu vou pegar, gente. Mas vou decidir aqui. E aí eu vou ver se eu consigo pegar alguma coisa pra fazer uma saladinha também. Se sobrar, eu pego uma sobremesa. Tem bebida. Ai, meu Deus. Alguns centímetros depois. Gente, então olha só. O valor total da nossa compra ficou em R$19,89. Foi quase 20, hein. Mas eu acho que valeu. Porque, assim, eu comprei coisas que vai dar uma quantidade boa. Vai render bastante. Então, olha só. Pro almoço, comprei esse raviolone sabor parmesão. E ele vem assim, ó. Vem bastante. E pelo que eu vi, não é muito difícil de preparar. Então, né, já facilita a vida da amiguinha aqui também. Vai ser a primeira vez que eu vou preparar isso aqui, viu. Aí, comprei também um molho pra colocar na nossa massa. Um guaraná também pra gente tomar. Detalhe que é pra duas pessoas, tá? Esse almoço. Aí, comprei aqui alface pra fazer uma saladinha. E de sobremesa, comprei uma caixinha de bis, gente. Olha só. Então, tudo aqui vem em bastante quantidade. Saiu por R$19,98. R$89, aliás. Mas, assim, o alface, provavelmente, eu não vou usar tudo pra esse almoço, né. Então, vai render bastante. Bis também vem em bastante quantidade. Esse raviolone também vem em bastante quantidade. Só o refri que vai tudo agora no almoço mesmo. Mas é isso, gente. Comentem aqui o que vocês acharam dessa comprinha. E agora, bora lá preparar o nosso almoço. Gente, enquanto a nossa massa está sendo preparada aqui, eu acho que eu já vou preparar o nosso molho também, que é o molho de tomate mesmo, como vocês viram. Deixa eu só trocar a mão aqui, que eu tô segurando a câmera. Então, olha, eu comprei este daqui, o escolhido. E aí, eu vou preparar como? Eu só vou colocar... Gente, não me julguem. Eu sou um pouco estranha, mas eu gosto muito de colocar orégano. em molho de tomate. Não sei, eu acho que dá um sabor muito bom. A Mamis, ela gosta de colocar um temperinho que é alho, sal e mais alguma coisa. Só que eu não sou muito chegada a alho, pra ser bem sincera. Eu sinto que o gosto é muito forte. Então, pra ficar algo mais leve, mais suave... Oi, moto! Tudo bom? Então, pra ficar mais levinho mesmo, vou colocar orégano. Se vocês fazem isso também, comentem aí, pra eu não me sentir uma pessoa muito estranha. E também vou colocar um pouquinho de açúcar pra tirar a acidez. Não sei se isso é mito, se é verdade. Mas eu sempre coloco também, quando eu vou fazer... Preparar um molhozinho, né? Assim, eu sou muito básica de tempero, na verdade, gente. Eu não sou uma pessoa que é... Que coloca muito tempero. Eu sou meio japonesa, bem neutra, sabe? Só no sal, no basiquinho mesmo. Mas vou preparar aqui e vou ficar de olho na nossa massa também. Gente do céu! Como assim? Estava falando sobre o temperinho aqui, né? E a Mamis respondeu a minha dúvida, falando que é mito! Eu vi o cara explicando lá no TikTok. A Mamis disse que viu lá no TikTok um moço explicando sobre o açúcar no molho de tomate. Porque quando eu tô dando a mesma física, o açúcar no molho de tomate é mito. É fake, gente! Fui enganada! Fomos enganados! Comentem aqui se vocês sabiam que colocar açúcar no molho de tomate não tira acidez nada. É mito, é fake. Então eu nem vou colocar nada, né? Já que não muda nada, eu não vou colocar também. Almoço pronto, gente! E olha só como ficou! Tá com uma cara ótima, hein? Né? Deixou bem molinho! Deixei! Gente, porque, né, vocês sabem, ainda tô no processo, que a vontade de voltar a falar e tudo mais é grande. Mas tô limitadinha aqui, inclusive tava doendo um pouquinho, então vamos devagar, né, gente? Recuperação, né, gente? A palavra já diz, mas olha só, vou mostrar... Nossa! Que potência, amigo! Meu Deus, eu rio! E olha só, compramos esse refrigerante aqui, né? É! Que é dessa marca que eu nunca vi, gente. Ah, é do TikTok! For you! Gostaram da referência, né, gente? Vamos ver se é bom, né? Servindo aí já, mas olha, então a massa ficou assim com o molhinho de tomate. Ah, mamis, estamos gravando inclusive uns 24 horas hoje, então ela só pode comer coisas frias e a massa ela comerá também fria, né? Porque ela não pode comer nada quente, gente, mesmo que quisesse, né? Eu tô chateada com isso, gente. Tadinha! Tenho certeza, agora tá passando o que a Thalita passou, né? É sofrência, gente, olha. Temos aqui a nossa saladinha de alface e sobremesa bis, olha que delícia! Tá bom, né? Conseguimos render esses 20 reais. É, então, com uma pasta, né? É, prova aí, mamis. Tá aqui, vem um pedacinho, porque aqui o processo é lento agora, gente. É. Não tem como vender minha lozinha. Vai lá. Eita, daqui mais. Vamos ver se ela aprova. Nossa, o gelado é ruim. Tá gostoso. Tá gostoso? Aprovado? Bem molinho. Ai, que bom, pelo menos. Mais hora. Pelo menos isso, né? Tadinha, gente, ela tá comendo igual um passarinho, assim, ó, picando. O negócio não rende, porque eu como, a Thalita terminou, lavou a louça. Ela tá lá ainda. Tá comendo sobremesa, tá fazendo outra coisa e eu tô lá assim, ó. É. É um processo, né, tadinha. Mas ficou gostoso, hein? Ai, que bom. Gente, terminei de almoçar agora e vim aqui finalizar o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam desse almoço, hein, gente? Que eu consegui montar com 20 reais. Comentem aqui se vocês aprovam, se vocês fariam diferente. E deixem aqui nos comentários também outros valores que vocês querem ver eu preparando tanto o almoço quanto o janta, tá bom? As nossas refeições aqui no canal. Deixa bastante o like se vocês curtiram esse desafio. Se inscreve aqui no canal também. E eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijão pra vocês e tchau! Uh!